Fala, ilustre! Tudo bem? Eu gostaria de saber se você gosta de caricatura e se você gostaria de aprender ou melhorar a caricatura que você faz. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar. Eu sou o Francis de Cristo, aqui está começando mais um vídeo do Evolução Diária, um speed painting de uma caricatura que eu fiz, que era uma encomenda de uma turma do poker. Então eu resolvi gravar alguns desses processos das pinturas e das criações das caricaturas para mostrar aqui para vocês, comentando alguns dos passos que eu uso quando eu faço as criações de caricatura. A começar pelo esboço, né? É sempre muito importante a gente, antes de partir para qualquer tipo de finalização ou antes de, enfim, mostrar para o cliente, a gente está satisfeito com o esboço que a gente fez, com o modo como a gente interpretou aquela pessoa. E é muito comum, às vezes, você vai fazer uma caricatura de uma pessoa e você não sabe exatamente aonde exagerar, o que mais que deve ser salientado, o que deve estar em evidência no rosto da pessoa. Então, tem algumas dúvidas, assim, que são comuns para quem vai começar a fazer uma caricatura. E é por isso que eu insisto muito em ter essa parte do esboço inicial com muita atenção, fazer vários testes, às vezes fazer testes mais rápidos, só para entender um pouco do shape, um pouco da dinâmica daquela caricatura. Se você já tem um caminho na mente de como que você quer distorcer essa pessoa, então, às vezes, dá para detalhar um pouco mais esses esboços. Mas, no começo, é super importante que você faça muitos esboços e fique satisfeito com aquilo que você está vendo. Outra coisa que algumas pessoas têm dificuldade é de exagerar em alguns pontos da caricatura do rosto da pessoa e acabar perdendo a identidade daquela pessoa. Às vezes, você entrega um presente para alguém e você entrega aquela caricatura e a pessoa não se enxerga ali, não consegue se ver naquela caricatura. Às vezes, para você, está ali. Você entendeu. Você está sentindo que aquela caricatura funcionou, mas a pessoa não conseguiu se enxergar. Ou, às vezes, nem você mesmo conseguiu enxergar aquela pessoa de uma forma que você fique satisfeito. Então, tem caminhos que você pode fazer para chegar lá. Tem técnicas para isso. E até no começo do canal da evolução diária, eu tinha preparado, bem lá no começo, uma estrutura já de um curso para caricatura, só que acabei deixando um pouco de lado o curso de caricatura para focar em outros cursos e outras coisas que a gente tocou no decorrer desse caminho. Ainda não vai rolar o curso de caricatura, mas a gente pensou em fazer um workshop, fazer uma coisa mais resumida, só que impactante, da mesma forma, mostrando como que você pode enxergar diferente a caricatura, o rosto das pessoas, que lugar que você pode exagerar, como que você pode deformar, sem perder as características que fazem com que a pessoa se identifique, que façam com que a pessoa se veja ali. E agora é real, a gente já marcou a data desse workshop, vai ser ainda nesse mês de setembro, a gente está em 2017, você está vendo esse vídeo depois? Então vai ser no dia 27 de setembro, e a gente vai ter poucas vagas, porque é um tipo de workshop diferente, a gente faz online também, só que é uma videoconferência, então todo mundo ali se vê, todo mundo pode perguntar, levantar dúvidas, compartilhar a tela, enfim, é uma videoconferência com os alunos, então se você estiver interessado, tem um link na descrição desse vídeo, o preço está bem acessível mesmo, só para dar aquele start inicial, em quem quer aprender ou melhorar a sua caricatura, e que de alguma forma se identifica com o jeito como eu trabalho com as caricaturas, as distorções que eu faço, a gente vai dar algumas dicas também de entrega de caricatura, então vai ser um resumão geral aí, e mostrando a prática também, como que você pode fazer, que exercícios você pode fazer, para executar essas suas caricaturas, um motivo também pelo qual eu tenho bastante carinho por esse tema, é que no começo, até antes de começar a produzir para o mercado, produzir ilustrações para livros infantis, criação de personagem, e coisas desse tipo, quando eu estava lá com 16 anos mais ou menos, eu fiz um curso de retrato, só que quando eu via caricaturas, eu pensava que eu sei fazer retrato, então eu consigo fazer caricatura, e eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso, eu tentava e nada dava certo, então foi um bom período que eu fiquei, assim, com essa nuvem escura, tipo, pô, como que eu consigo resolver, fazer isso, distorcer as pessoas, de um modo que fique engraçado, e que ainda dê para enxergar essas pessoas, e foi um bom período aí, que eu realmente não sabia por onde ir, como fazer isso, né, e até que, depois de um tempo, eu entrei em uma escola, onde lá tinha aulas de cartoon e de caricaturas, e ali eu comecei a entender os passos a passo, como que eu podia interpretar o rosto das pessoas, e traduzir isso de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais exagerada, e, pô, foi muito bacana, que foi um alívio entender que eu não conseguia antes, porque eu não tinha um método certo, eu não sabia o modo certo de fazer aquilo, e não por ser incapaz, simplesmente, né, então tem muitas pessoas que pensam que são incapazes de fazer, que não conseguem fazer, e nunca vão conseguir fazer, mas na verdade, às vezes é só falta de um método, falta de um caminho a seguir, ou de uma orientação de alguém que já sabe fazer isso, né, por isso que a gente faz tanta questão de abrir esses cursos, abrir esses workshops, para mostrar para as pessoas esses caminhos que a gente já conseguiu explorar, já abriu ou abriram para a gente, né, então esse workshop de caricatura que a gente está lançando agora, ainda para esse mês de setembro, é parte disso também, né, dessa vontade de, pô, mostrar que é, todo mundo é capaz de fazer se tiver o método certo, se tiver o caminho certo a seguir, e claro, né, esse é um pedaço, você ter o conhecimento é um pedaço do caminho, o outro pedaço muito importante é você executar e fazer aquilo, né, com bastante determinação mesmo, fazer sem deixar que a procrastinação te pare, enfim, a preguiça, a tomar conta, o negócio é suar a camisa, mas reabiscar bastante, fazer, tentar errar, e voltar, enfim, e ir melhorando dia após dia, né, por isso, evolução de área. Bom, é isso aí, fica aí o convite então, para quem quer aprender caricaturas, quem está bem no começo, isso é bem voltado para quem está bem no começo, e para quem já tem um caminho ali, mas não está conseguindo fazer os exageros, do modo como imagina, às vezes só está conseguindo fazer um estilo de caricatura, mais retrato mesmo, assim, só um retrato mais divertidinho, e quer dar uma distorcida, quer dar uma exagerada a mais, então, seja muito bem-vindo, clica no link ali embaixo, que você não vai se arrepender dessa aula, e a gente espera lá. Espero que você tenha curtido esse vídeo também, se você curtiu, dá aquela joiada bonita, ou inscreve-se no canal, se você ainda não é inscrito no canal do Evolução Diária, ok? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Francis de Cristo, e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.